TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meu povo, estamos chegando segunda-feira, dia 27 de junho, rapaz, o mês de junho, ó, foi assim, no piscar dos olhos, vem aí o mês de julho e que bom que você está comigo aqui na TVC HD, canal 13.1, é o sinal digital de Três Lagoas, que bom que você está sintonizado na Cultura FM, a rádio toca todas e agora você acompanha o TVC agora, muita informação, interação e é claro, prêmios em dinheiro e você que está no facebook.com, barra jpneusms, facebook.com, Cultura TVC, aos internautas, obrigado pelo carinho de sempre, como foi o final de semana? Foi tranquilo? Foi na paz? Eu espero que sim. Vamos aos destaques? Corpo de Bombeiros realiza essa semana da prevenção contra incêndios e teve ontem lá um simulado no shopping de Três Lagoas. Receita libera a consulta para a restituição do imposto de renda. E no último sábado, aqui em Três Lagoas foi o dia de vacinação. Bom dia, minha querida Mari Verdam, como foi seu final de semana? Olá Israel, bom dia, bom dia especial para a nossa audiência. Ah, o meu final de semana foi ótimo, graças a Deus. Bom, segunda-feira o TVC só está começando, a semana também, então nada de desânimo. Aqui, além de você ficar bem informado, você pode, ó, levar uma graninha para casa. É, eu tô falando do Pix, Verde e Amarelo. Bom, e no TVC Agora desta segunda-feira, você vai saber também. Segunda-feira é assim mesmo. É isso, você vai saber de tudo, principalmente que tem dinheiro aqui. Olha, a promoção Pix Verde e Amarelo Verde já é sensação. Todo mundo querendo aí levar aí quentinha na sexta-feira e para participar, meu amigo, é muito fácil, não é mesmo, Mari? Claro, com certeza. Você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 992344539. Você pode participar mandando sua nota de áudio, mandando selfie para a gente ou até mesmo uma mensagem de texto, né, não, Israel? Claro, você pode participar conosco e você pode, não, você deve participar porque a gente quer saber como foi o seu final de semana e ainda de quebra pode ser selecionado para sexta-feira você ainda poder ganhar 500 reais. O que você faria? Ai, comida, roupa, sapato, o que mais? Pagar contas. Por que não? Tá aí, é o grupo RCN que vai te premiar aí com 1.200 reais. 500 reais para a nossa audiência. Mais 500 reais para o cliente das nossas empresas parceiras. Muito bom, e também 200 reais para o vendedor das empresas parceiras. Olha, então assim, você pode ganhar de várias formas, você pode ganhar por aqui, assistindo TVC agora, a palavra-chave? México. México. Você pode também participar das lojas, comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e também poder faturar e é claro, o vendedor que te atender, você pode aí premiar também. Ô, México, arriba! Semana passada. Semana passada foi ótica especializada, entrei em contato com todo seu Hélio, que já vai vir retirar também e a Mariana, que é a vendedora, vai levar 200 reais aí para casa. Que massa, hein? E a ótica especializada também faz parte dessas lojas aí, então, que bom que vocês estão junto conosco. Mari Verdun, tranquilo? Tranquilo. Podemos? Podemos. Estartou? Play. Bora, então, você participar conosco aqui, então, no 992344539. Vamos de informação. Vamos. É isso aí. Porque eu começo sempre no setor policial. Ah, meu amigo. Quando você pensa que vai ser um final de semana de paz, tá lá, o bicho do cão. É, pra provar que, rapaz, que não tem pai de jeito nenhum. Que coisa, viu? Eu vou... Ô, diretor, eu vou chamar o Henrique Neto ou ainda não? Tá aqui o Henrique Neto aqui que vai trazer questão da violência doméstica, Henrique. Rapaz do céu, hein? De novo, meu filho. Conta pra gente. Olá, Israel, Mari e amigos do TVC Agora. Realmente, a violência doméstica, mais uma vez, fez vítima na nossa querida Três Lagoas. Você sabe que Mato Grosso do Sul apresenta um dos índices de violência doméstica mais altos do Brasil e Três Lagoas é destaque no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, esse índice não é bom pra nós. No final de semana, nós tivemos duas mulheres que foram vítimas de violência doméstica em Três Lagoas e, em apenas um caso, o suposto agressor acabou preso em flagrante. Em ambos os casos, as mulheres foram agredidas e solicitaram medidas protetivas. O primeiro caso foi por volta das 13 horas do sábado, dia 26. Os militares foram acionados via Copom a comparecer na Vila Aro, onde, segundo uma mulher de 26 anos, ela afirmou ter sido vítima de violência doméstica e que ela afirmou ainda que foi agredida com um soco na boca, que foi esganada pelo companheiro dela. E aí, então, a vítima disse que foi agredida, esganada e, após as agressões, ela procurou, então, refúgio na casa da genitora dela. O autor se evadiu do local, tomando rumo ignorado e não foi localizado. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada e apresentada na delegacia, ela tinha uma lesão nos lábios, inclusive no lábio superior, uma vermelhidão no pescoço e até a delegacia de polícia, onde foi levado lá o boletim de ocorrência para as providências cabidos. Nesse caso, o Israel, a vítima solicitou a medida protetiva para se resguardar aí de qualquer uma outra ação do seu companheiro. Após esse caso, nós tivemos um outro registro, onde um homem de 38 anos chegou também a agredir a companheira de 26 anos com o aparelho celular e esse, sim, acabou preso. Após a confusão, o homem acabou preso em flagrante. Em depoimento para a polícia, a jovem declarou que tudo teve início porque o homem não permitiu que ela tivesse acesso ao notebook dele e nem ao celular. O caso ocorreu por volta das 15 horas e 30 minutos do sábado também, no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas. O homem agrediu fisicamente a jovem e utilizou o aparelho celular para provocar ferimentos na boca e nos braços da vítima. Uma guarnição da polícia militar foi então acionada via copom por solicitação da vítima. Essa jovem de 26 anos declarou que foi agredida pelo seu companheiro. Segundo ela, ao pegar o notebook do homem, o autor não permitiu e reagiu de maneira agressiva e, em seguida, a jovem tentou pegar o celular no momento em que o homem a legionou fisicamente com ferimentos na boca e no braço direito. O homem recebeu voz de prisão pelos militares, foi apresentado juntamente com a vítima e os fatos da ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da EPA, que é aqui de Três Lagoas, e foi feito o registro do boletim de ocorrência. O homem, então, acabou preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha e permanece à disposição da Justiça. Esse caso e também o anterior foram registrados como lesão corporal dolosa e caracterizaram violência doméstica. Encaminhados na segunda-feira, no dia de hoje, para a Delegacia de Defesa da Mulher, Adan, que irá apurar ambos os casos. Mas, nesse segundo caso aí, o agressor, o suposto agressor, o suspeito, ele acabou aí, então, sendo preso em flagrante e agora fica aí à disposição da Justiça. Ok, Israel? Mari, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Henrique. Obrigado pela sua participação. É, meu amigo, hein? O que será que passa na cabeça de um cidadão como esse, né? Quantas vezes nós estamos falando aqui sobre violência doméstica, falando de relacionamento que não é fácil, tanto para a mulher quanto para o homem. Não deu certo? Tchau. Ó, vai. Vai. Não. Insiste. Aí sai briga, aí sai tudo isso aí e agora o cara vai ter que se explicar na Justiça. É um covarde. O que eu posso fazer? Infelizmente, não tem o que falar. Bom, dando sequência, agora nós vamos falar de um projeto no presídio feminino que tem como objetivo resocializar as internas com trabalho em troca garante educação, né? Redução na pena e ainda aprendizado de uma nova profissão. Rodrigo Lucas tem as informações. A precisão na costura mostra o carinho e o cuidado para uma entrega perfeita. Assim são os trabalhos realizados dentro do estabelecimento penal feminino de Três Lagoas. Aqui, as reeducandas têm a oportunidade de aprender e se profissionalizar ao mesmo tempo. De acordo com Jusciane Aparecida, diretora da unidade, o trabalho feito pelas sentenciadas é em regime de redução de pena. E através deste projeto, a penitenciária já ajudou muitas instituições e firmou muitas parcerias no município. Isso é muito importante, porque conta muito com a disciplina delas e a remissão também, né? Que é muito importante para elas poderem estar saindo. Quer dizer, aqui, além delas não ficarem ociosas, elas ocupam a cabeça aí fazendo várias atividades e ajudando o próximo também, né? Isso. É muito importante, porque elas, né, nível de ressocialização, elas saem daqui já pensando no que vão fazer lá fora. Além de ajudar algumas entidades, as reeducandas também produzem os seus próprios materiais, como lençóis e até os próprios uniformes utilizados por elas. Hoje também a gente tem uma parceria com a Pastoral Carcerária, que fizeram as doações dos tecidos para a nossa instituição e elas estão confeccionando lençóis também para elas. E doação de linhas, que confecciona os terços também para a Igreja Católica. E o Hospital Auxiliadora, que a gente está com essa parceria desde 2020. A oficina de costura iniciou a produção em agosto do ano passado. Desde então, não parou. Somente aqui foram mais de 1.500 utensílios, que ajudaram várias instituições de Três Lagoas e toda a região. Além disso, o projeto ainda ajuda as educandas a terem uma profissão ao saírem do estabelecimento penal. Fui grata em poder ajudar alguém, ter saúde para poder fazer isso. Eu me sinto bem, me sinto mais viva, me sinto mais um pouco perto de vocês. Não é porque a gente está presa que a gente não consegue, consegue sim, ajudar. Isso é bacana demais. A pessoa está lá buscando se ressocializar e sair com a profissão e buscar uma nova vida. Parabéns aí a este projeto, parabéns às internas que estão fazendo parte aí, tentando escrever uma nova vida e merece sim todo o nosso apoio. Agora, Mari Verdam, prepara o celular, porque hoje tem a pose do sucesso. A pose de milhões, não. A pose de 500 reais. Reais, 500 reais para você participar. Participa com ele. Está chegando mensagem? Claro, com certeza. Vários recadinhos aqui. Então vamos lá, então que eu quero fazer essa pose hoje, porque eu estava com saudade. Semana passada a gente não fez a pose nem um dia, você acredita? Não, mas também estava uma correria, né? Foi uma correria, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra cá. Bom, enfim. Agora sim, saque o seu celular na caboura. Saque o seu celular, coloque na câmera frontal, vá para a frente do seu televisor, do rádio, não importa onde quer que você esteja acompanhando o TVC agora, porque é no 3, é no 2 e é no 1, valendo? Muito bem. Na caúra, na caúra. Eu tenho que mandar um abraço, entregar, na verdade, um abraço pra você, do pessoal da Rua 9, lá da Vila Piloto. Na sexta-feira, inclusive daqui a pouco a gente vai acompanhar a reportagem que eu fiz lá, da festa junina que eles fizeram no sábado. Que delícia! E aí eu conversei com o seu Eurides, conversei também com a dona... Não esqueceu. Ah, cabecinha. E ela falou assim, eu adoro vocês dois, você e a Mari, é muito engraçado, é legal, muito obrigado. Um beijo pra vocês da Vila Piloto. Um beijo pro seu Eurides. Pro seu Eurides. E pra senhora que o Israel esqueceu o nome, mas já já lhe lembra. Daqui a pouco a gente. É que é segunda-feira, assim, a gente tá meio no final de semana. Ainda. Mas calma. Obrigado pelo carinho de vocês sempre estarem acompanhando TVC Agora, eu mais a Mari Verda. Participe conosco, tá? Tá valendo, hein? Ah, hoje tem sorteio. Hoje tem sorteio? É. Hoje tem pré-sorteado, né? Ah, verdade. Pré-sorteado. Muito bem. Explica pra gente. Quem for sorteado hoje com o nominho vai concorrer aí na sexta-feira a 500 reais. Aqui, claro, né? A nossa audiência merece. Todo dia, então a gente tem um pré-sorteio de segunda a quinta-feira, não é isso? Isso mesmo. Boa. Então não sai daí, não. Daqui a pouco tem previsão do tempo, tem muita informação e, claro, a sua participação. O frio que você falou vem ou não vem? Vem. Ah, então tá bom. Próximo bloco. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de R$ 159,90, sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, a última semana do mês de junho, imagens externas da rua Bruno Garcia, região central de Três Lagoas. Neste exato momento, os termômetros registrando aí 26 graus. Já levei um puxão de orelha aqui da Mari e do Ricardinho, porque na semana passada eu tinha informado que viria uma nova frente fria. Pois bem, só que vocês não acompanham, senhor Ricardinho e dona Mari, na sexta-feira? Essa previsão se estendeu para o próximo final de semana, no fim do mês, é a partir do dia 29. Deve sim chegar aí uma massa de ar fria no Mato Grosso do Sul, mas não teremos aquela queda brusca, qual foi registrado no mês de maio e também no mês de junho. Vai ser uma frente fria, mas nada de anormal. Agora, de madrugada, meu amigo, hoje de madrugada, 16 graus. Rapaz do céu, se arrependimento matasse, nossa! Bom, estou dizendo porque eu saí para pedalar, estava demais de frio. Nossa senhora! Vamos saber então como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, para toda a Costa Leste. Nesta segunda-feira, a atuação de uma massa de ar seco sobre a região central do Brasil manterá o tempo firme e ensolarado em todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Muito bem, então está aí a previsão do tempo, clima seco, ingerir bastante, beber água, né? E atenção com as crianças e também os idosos. E é claro, você também, por favor, beba bastante água. Agora vamos viajar, vamos até a capital, Campo Grande? Olha ela aí, Glória Maria. Estou vendo que tem bastante gente hoje na redação da CBN Campo Grande, recebendo alguns visitantes, mas você não veio aqui tricotar comigo sobre esse pessoal e sim falar de vacinação. Muito bom dia, Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC agora. Israel, hoje eu vim falar sobre vacinação, como você mesmo disse. Agora, a vacinação contra a influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses em todo o estado do Mato Grosso do Sul. A vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e protege contra os três dos principais vírus circulantes, o H1N1, o H2N3 e a influenza B. A imunização da Covid-19 também está disponível para toda a população a partir dos cinco anos de idade e para aqueles que precisam tomar a dose de reforço da Covid-19 e se imunizar contra a influenza. A Secretaria de Estado de Saúde daqui do Mato Grosso do Sul reforça que os imunizantes podem sim ser aplicados ao mesmo tempo, não havendo intervalo entre as duas vacinas, Israel. Muito obrigado pela sua participação, trazendo a informação direto de Campo Grande. Diga para aquele rapazinho que tem um pequeno HD, ele vai saber que nós já estamos sentindo falta dele aqui. Obrigado, viu? Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, Israel. Pois é, e agora vamos ter... agora não. Tem um recado muito importante para você que quer comprar com muita economia. Três Lagoas tem a maior loja de sofás da região. É a Sofá in Box, é isso mesmo. A Sofá in Box tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo, afinal, muitas pessoas têm o sofá como o móvel preferido da casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul com uma loja em Três Lagoas. Designer, conforto e tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos, olha só, a pronta entrega e o pagamento, gente, é facilitado em até 10 vezes sem juros nos cartões. Em Três Lagoas, anota aí, Avenida Bruno Garcia 419. Anotou? Bruno Garcia 419, bem no centro. Sofá in Box, esse é o meu sofá, que coisa boa, hein? Olha só, foi-se o tempo em que somente as cores sóbrias e escuras poderiam compor o guarda-roupa no inverno. Quem observa as vitrines do comércio de Três Lagoas já deve ter notado aí o quanto a moda mudou neste ano, não é mesmo? A repórter Tati Simon quis saber aos consumidores que estão gostando dessas tendências e, é claro, saber que está compensando ou não. Vamos conferir aí a reportagem. Cor e inverno. Quem diria que a dobradinha poderia ser o casamento da tendência da estação em 2022? Nas vitrines, o que o consumidor mais tem visto são elas, as cores quentes, abertas e neons. Seja no tricô, no veludo molhado, no crochê ou nos tecidos que mais parecem cobertores de tão quentinhos. É a moda, evidenciando os tons vibrantes nos dias mais cinzas e de baixas temperaturas. Segundo a social mídia desta loja no centro de Três Lagoas, a Vitória da Silva, o inverno já não é mais feito de cores frias e nem de tons sóbrios. A gente teve até um espanto porque do ano passado para cá a moda mudou muito. As mulheres não estão só buscando mais peças em tons mais escuros, tipo preto, cinza, marrom. Elas estão buscando alguns mais coloridos, graças a Deus, porque eu amo cores. Então eu acho que isso tem mudado muito. Metalizado vai vir com tudo, então eu acho que está valendo super a pena. Todas as tendências da moda acabam impulsionando e fortalecendo o popular fast fashion, em que as roupas são compradas na mesma velocidade em que são fabricadas, porque caem no gosto popular. Metalizado está vindo com tudo. Eu sempre dou dicas no Instagram de como combinar metalizado com cores, porque dá sim, tá? Metalizado não vai só com preto básico, cores neons, tule, está entrando muito com tudo nesse inverno. Animal Print é um clássico, né? Sempre tem. Paete também, tá? Paete dá para combinar com cores. Eu também dou várias dicas sobre isso. Dá para colocar um paete por baixo, um blazer colorido por cima, que está pronta para arrasar. O que a gente mais vende nessa loja é cores, tá? Graças a Deus estão saindo do preto básico, elas gostam de roupinha de tule, croppedzinho. Plumas, paete, transparência, cores, metalizado e um pouquinho mais de cor. Essas são as tendências do inverno 2022. E quem tira vantagem no final das contas é o comércio varejista de Três Lagoas, que acaba vendendo mais para as moradoras consumidoras que estão adorando esse inverno com cores do verão. Como elas gostam, a Isabela gastou 480 reais somente em roupas para essa estação. Eu tenho muito preto, eu falei para minha mãe, hoje eu não vou comprar preto, porque meu guarda-roupa só tem preto. Aí eu peguei colorido. Tá na hora de dar uma mudada. Mudada. E os animal print, ou sim, gostam? Aham, bastante. A Rosilene também admite. É do time das coloridas mesmo em dias nublados. Colorido. Gosta? Gosto. Tem um casaco colorido em casa? Tem. Será que no inverno a gente também tem que estar colorido igual no verão? Tem, tem sim. Com estampa? Com estampa, colorido, todo jeito. Bem bonitona. Isso. Seria então a moda refletindo o que os consumidores mais têm desejado? Mais cores depois de dois anos de pandemia, de isolamento e de luto? Com certeza. Eu acho que todo o comércio deveria estar atento ao mundo da moda. Eu também tenho gente que pensa que não, não invista só no básico, invista no colorido, no que as pessoas estão buscando, porque assim, mulher gosta de gastar. E eu vou falar pra você, tá? Investe em cores, por favor. Essas meninas... Ué, Mari Verdana, o que é isso? Não, eu tava aproveitando aqui a reportagem que tá falando de cores, eu já queria mudar aqui. Colocar um rosa, um neon, um fúrdia. Eu falo, eu aviso. Essa é a Mari Verdana, gente. Não, gente, muitas cores. Vocês que estão em casa aí, não acham que a gente podia colocar um rosa aqui? É, um amarelo. Tem tinta já na frente aí, você que trouxe, então? É? É? Foi. O Ricardinho que falou que tem um monte de tinta aqui. Deixa eu mandar um abraço, depois a gente conversa sobre esse negócio de mudar as cores, tá? Tá bom. A Marcia Mendes, bom dia, meus amores. Eu tenho um recadão também. Minas Gerais, mas eu estou ligadinha. Beijos. Olha! Você viu? Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Marcia, um beijo pra você, minha querida. Beijo, Marcia. E o Carlos Leandro também tá aqui mandando um salve. Muito bom dia, Carlos Leandro. Esse seu time, hein? Empatou ontem com juventude, viu, Leandro? É, rapaz, tá difícil. Pois é, antes das fotos, tem uns recados também, olha, tem umas mensagens aqui de bom dia, né, escuta aqui no Vila Nova, a Luciana Garcia. Lu, beijo pra você, viu? Também tem aqui, ó, ligadinha aqui no Jardim Carandá, a Emidia, Emidia Thaís e Thales. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho e pela audiência. É muito bom ter vocês, vocês não imaginam quanto é legal receber mensagem de vocês, receber foto de vocês, selfie de vocês e principalmente quando nós estamos transitando nas ruas aqui de Três Lagos, ser abordado, falar, olha, eu gosto de você, obrigado de E quando nos marcam nas redes sociais como o... Como é que é o nome dele que ele nos marcou na semana passada? O... Jurandir? Não, Célio. Célio? Eu vou ver aqui o nome, mas ele marcou, ele marcou a gente falando da Sofia. Lembra? Ah, tá. Ele marcou, filmou até ela. Ele marcou a senhorita. E você também. Não. Não marcou você? Não. Que pena. Mas você sabe que nós... Tudo bem, tudo bem. Aceito. A Bela e a Fela, tudo bem, fica tranquilo, não tem problema. Oh, meu Deus, para. Manda um abraço pra Maria Gomes e Aline Arcanjo, que estão aqui comigo também, acompanhando o TVC agora, desta segunda-feira. Um beijo pra todos vocês. Beijo, obrigada pelo carinho. Lembra esse povo aí que hoje tem. Hoje tem pré-sorteio, gente. Manda aqui pra gente, ó. 992-344-539. Faz o cadastro lá, a palavra-chave é... México. Pix Verde e Amarelo. A gente volta já. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. As melhores ofertas estão aqui. Não perca. Porcelanato, 90 por 90, polido e retificado, 139,90. Impermeabilizante Tec Plus Top, 69,90. Porta alumínio laminada, 579,90. Plafom LED, 29,90. Kit tema pronto para instalar, 999,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até quinta. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? E ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Arraia da Giga, garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. TVC agora. De volta com o TVC agora, desta segunda-feira. Estou aguardando a sua mensagem, a sua participação. Vem com a gente, faça parte dessa família. Olha só aí, você já acertou as contas com o Leão? Ê, rapaz, hein? A Receita Federal já liberou a consulta sobre a restituição do imposto de renda. A previsão é de mais de 4 milhões de contribuintes sejam restituídos. A Receita Federal já liberou consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. O dinheiro começa a ser pago no próximo dia 30. De acordo com o órgão, neste segundo lote foram liberadas restituições a 63.266 contribuintes sul-matogrossenses, no valor de R$ 91.662.772. Em todo o país, segundo a Receita, é um total de R$ 4.250.488 contribuintes que receberam juntos mais de R$ 6 bilhões. Idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério são os que possuem a chamada prioridade legal na hora da restituição. A restituição será depositada na conta bancária informada lá na declaração do imposto de renda. E se por algum motivo o crédito não for realizado, como no caso de uma conta informada já desativada, aí esses valores ficarão disponíveis para o resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte deve reagendar o crédito dos valores pelo site do Banco do Brasil ou ligando no 0800-729-001. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta que o contribuinte clique no campo Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. Ou ainda, a consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. E no pronto atendimento dos convênios hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também os especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e a equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além de particular, com suporte completo. Hospital que existe, é claro, há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e Região. Hospital auxiliadora. Estamos no mês junino e muita gente realiza as tradicionais festas de rua, né? Lembra que eu falei da Rua 9 lá na Vila Piloto? Pois é, mas para realizar uma festa junina ou qualquer tipo de evento, né? É preciso pegar licença para fazer aí a interdição. Vamos conferir. Esta é a Rua 9 na Vila Piloto. Há mais de 20 anos, os moradores desta via pública se reúnem para celebrar as festas juninas. E no último final de semana, não foi diferente. Seu Rides, que mora no mesmo endereço há 33 anos, é o coordenador da festa e ressalta que já é uma tradição. Todos os anos nós fazemos. Só não fizemos esses dois anos passados por causa da convite que teve, né? Então não pôde fazer, estava proibido mexer com essas festas. Mas graças a Deus agora já foi liberado, a convite foi um pouco embora, né? Agora nós vamos fazer e vamos ver se vai ficar bom com as outras que nós já fizemos. Já é uma tradição a festa junina aqui na Rua 9 na Vila Piloto. A lenha para fogueira está ali pronto porque no sábado será aceso. E a festa é familiar. Cada um traz um pouco o que pode e todos curtem as festas dos santos. São Pedro, Santo Antônio e, claro, São João. Lenha da fogueira, vai ter banderolas, bolos, pipoca e tudo que uma festa junina tem direito. A festa é apenas para os moradores e alguns familiares que sempre aparecem. Tudo feito com amor. Aqui a gente faz mais para a Rua Nova aqui. E a gente, o povo que vem, um traz um pacote de paçoca, outro traz um doce de leite, outro traz qualquer tipo de doce que coloca na mesa, que nós colocamos as mesas por lá de fora. É uma festa de comunidade, sabe? Não tem nada cobrado, entendeu? As pipocas, tudo. A gente faz isso com amor e coração mesmo, de verdade. Mas interditar a rua para que seja realizada a festa junina, é preciso a licença no Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. De acordo com o diretor de trânsito, Edgar Wegener, as solicitações aumentam nesta época do ano. No site da Prefeitura temos já formulário, quanto a isso, que tem algumas instruções ali também. E é necessário, então, você fazer a indicação através desse formulário. Ele é bem intuitivo, né? Do local que vai ser realizado, qual pista vai ser fechada, que ele pede, né? Ele faz o requerimento que seja isolado. Os vizinhos impactados têm um termo de anuência desses vizinhos, né? Eles têm que ter ciência, eles têm que concordar com aquilo também, afinal eles serão afetados com aquilo, né? E tudo isso aqui está ligado ao trânsito, né? Mas a realização de evento em área pública, ela necessita também de outras secretarias, né? Então, quanto a trânsito é isso. Então, geralmente, se houver uso de gramado, o meio ambiente também vai ser utilizado, vai ter a produção de algo, a vigilância sanitária. E, por fim de tudo, o desenvolvimento econômico é aquele que vai chancelar, se está tudo autorizado ou não, se está tudo correto ou não. Qualquer morador pode fazer o pedido para interditar a via por algumas horas para realizar a festa. Mas é preciso que os vizinhos estejam de comum acordo. A solicitação é apenas daquela pessoa que está querendo realizar, ela vai ser uma responsável pelo evento. Afinal, ela tem uma responsabilidade por aquilo, né? Está no Código de Trânsito, inclusive. Quanto às demais pessoas, é apenas uma anuência, né? Que ela está concordando naquilo. Não precisa ver todas as pessoas ou todas elas estar como requerente. E foi isso que o senhor Indes fez para que a festa pudesse ser realizada. Ah, nós pedimos licença, tudo com licença. A gente vai lá, leva na delegacia, o policiamento para dar assistência para nós aqui. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer para não dar problema amanhã ou depois, sabe? Porque toda a vida que a gente fez foi organizada isso aqui. Ei, Vila Piloto, depois o pessoal da Vila Piloto podia mandar uma foto para nós, né? Para saber como foi essa festa. Aconteceu no sábado à noite. Um abraço a todos da Vila Piloto. E por falar em fotos, já está chegando a hora de a gente mostrar as nossas selfies. Exato. Os nossos participantes, não é mesmo? Sim, sim. Vamos lá? Por favor. Então vamos começar aqui com essa criança mais fofa da tia Mari. Olha essa bochecha. Que coisa linda. Sabe quem é ela? É a Marés, que ela mora lá no assentamento Três Irmãos e está convidando a gente para o aniversário dela do dia 9. Manda um abraço lá para ela. Um beijo. Um beijo. Um abraço. Dia 9. É dia 9 de julho? É. Julho, né? Semana que vem. Semana que vem. Um beijo. Parabéns. Eu sou a Marés, que é do assentamento Três Irmãos. Estou convidando você para o meu aniversário dia 9. Então tá bom, tá convidado. Um beijo. Muito obrigada. Aí viu, você queria um convite? Pronto, tem um convite. Pronto, tem um convite. Para ir lá, manda um endereço para a gente lá. Manda um endereço. Beijo, querida Marisca. Agora nós temos Amélia e Tati. Sábado. Sábado. Ela mandou assim, oi Mari, oi Israel, sou a Amélia do Jardim Eldorado. Estava trabalhando na vacina sábado e olha quem eu encontrei. Muito bem. Nossa amiga Tati, Simon. Beijo, Amélia. Obrigada, viu, pelo carinho. Ai, que bom, que bacana. Temos mais? Temos. Olha que lindeza. Essa aí é a Alice Vitória, lá do bairro Jardim das Violetas. Alice. Beijo, minha querida. Beijo da Tia Mari, do Tia Israel e beijo para todo mundo aí do Jardim Violetas, tá? Beijo. Ó, essa imagem aqui é da Márcia, que falou que estava em Minas. Ela mandou, bom dia, meus amores. Hoje estou em Minas, mas estou ligadinha no TVC e quero mandar um beijo. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Por um acaso, Márcia, né? É. Por um acaso você está próxima aí da Serra da Mantiqueira? Se você estiver próximo, por favor. Responde aí, Márcia. Confirma para mim, porque olha... Olha que imagem linda, né? Olha. Deixa eu terminar o recado dela. Ela falou assim, ó, eu quero mandar um beijo para o meu maridão Wagner, que não pôde vir. Ô, Wagner. E o Wagner ficou onde? Aqui, eles estão aqui. Ô, vai, ficou, hein? Vamos sair, Wagner. Um beijo. Ó, o Ricardo está falando. O Ricardo quer sair com você. Ô, Márcia, nosso se negra aqui, o Ricardo está chamando o Wagner para sair, hein? Olha só. Não vai sair, não. Pode ficar tranquilo. Olha lá, próxima foto. Próxima foto. Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, Israel e Mari, não perco um só programa. Show. Uma semana abençoada para todos vocês do grupo. Obrigada. Como que é seu nome? É. O nome, manda o nome. Vocês se esquecem que o nosso telefone não está agendado de vocês. Aí vocês mandam a mensagem, mas não colocam o nome. E a gente fica aqui, ó, com o cara sem saber. Mas adorei a foto. Eu também, adorei. Olha só que foto que ficou legal. Ficou muito bacana. Então, manda o nome, tá bom? Manda o nome que a gente pode falar. Temos mais fotos ainda da Tempo? Tá? Vamos lá. Marcelo! Marcelo! Lá do Vila Nova. Marcelo! Marcelo, cada vez mais você está querendo tampar aqui, ó, os indícios. Não, mas cada vez mais está mais lotado aqui, ó. Quando ele começou a mandar foto pra gente, estava aqui, ó. Viu? Viu? Marcelo! Aos olhos de uma mulher, meu amigo, nada passa. Nada. Aos olhos de uma mulher que também bebe, nada passa. Apreciei. Um beijo, Marcelo! Marcelo, um abraço, meu amigo. Obrigado por sempre estar aqui conosco aqui no TVC agora. Temos mais? Temos, claro que temos. Quem é? Essa é a Eliane Cristina de Oliveira. Ela é da Fazenda Barra do Sucuriú. Tá acompanhando a gente de longe, né? Viu? Obrigado, viu? Tá vendo a TVC chegar? Obrigado. Temos mais? Não. Não? Por enquanto é só. Continue participando. Esse é o terceiro bloco já, né? Sim. No próximo bloco já temos já o pré-sorteio. Com certeza. Cruza os dedos aí, hein? Dá tempo. Corre, manda seu WhatsApp pra gente. E crescer agora. Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem. E compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto, um New City mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis. E de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Arraia da Giga. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Suri TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De volta com o TVC Agora, desta segunda-feira, imagens da Avenida Antônio Trajano. Os termômetros ainda continuam registrando 26 graus, inclusive a máxima para hoje é de 28. Não está aquela... É um clima ameno, né? Não está aquele calorão que nós já estamos acostumados, mas também não está aquele frio. Ou seja, um clima ameno, gostoso. Aí, mais lá ao fundo, a Igreja Sagrada do Coração, a matriz da Igreja Católica aqui em Três Lagoas, Avenida Antônio Trajano. Ó, sábado foi dia de vacinação contra a gripe e influenza em três pontos aqui da cidade. A ação tenta aumentar a cobertura vacinal no município, que estava em 53%. Assim foi a vacinação contra a gripe e influenza realizada em Três Lagoas neste sábado. Foram três pontos de vacinação para quem chegava a pé ou de carro. O que faltou foi mais adesão, de acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Está bastante tranquilo em todos os pontos, né? Está tendo movimento, mas não estão aquelas filas enormes como nos anos anteriores. A gente está circulando em todas as unidades, bastante tranquilo, muito reorganizado. A equipe do trânsito nos auxiliando, tudo tranquilo. Aqui no quartel, até agora, fizemos um total de 450 doses. Os números parciais da vacinação, divulgados ainda no sábado, não são tão animadores e estão distantes da meta, que era de imunizar cerca de 12 mil pessoas. Aqui, a partir de 10 anos, a gente consegue atender com mais tranquilidade. Dentro do carro, não precisa descer, só abre ali o vidro para fazer o registro, pegar o recibo e depois para receber a vacina. Então, é bastante tranquilo, bastante seguro, esse modelo de drive-thru para estar vacinando aqui contra a gripe. A ação de vacinar em formato de drive-thru neste sábado em Três Lagoas foi mais uma tentativa em conseguir alavancar os números de cobertura vacinal contra a gripe influenza, que segue em baixa em Três Lagoas. Além disso, o formato inovador de vacinar dentro do carro é bastante seguro e já caiu no gosto popular. Está aí o Alexandre, que concorda com as vantagens do drive-thru. Confortável e tudo certo, tudo bem. O senhor gosta desse modelo de drive-thru? Com certeza, dá mais agilidade, mais segurança, proporciona mais conforto também. O seu Michel aproveitou a ação e trouxe os filhos. De uma só vez, toda a família conseguiu se imunizar sem nem precisar sair do carro. Vou fazer as minhas duas crianças para vacinar aí. Os dois filhos e o senhor também? É, eu também. Três pessoas no carro, no maior conforto? Conforto, para trazer a vacinação aí, para evitar transtornos maiores com a gripe, o inverno aí, rigoroso, pode prejudicar aí. Criança é... Para que a vacinação ocorresse com segurança e não atrapalhasse a fluidez do trânsito, é que foi preparada toda uma logística metros antes de cada um dos pontos. Bom dia, senhor. Tomar a vacina da gripe? Tá. Tomou? Então virar a esquerda, tá? Bom dia, senhor. Bom dia. Tomar a vacina da gripe? Eu tomei. Tomou? Então só virar a esquerda, tá? Obrigado. Já tomou a vacina da gripe? Já. Só virar a esquerda, tá? Bom dia. Bom dia. Já tomaram a vacina da gripe? Já, eu tomei. Só virar a esquerda, né? Não, não. Bom dia. Já tomaram a vacina da gripe? Nós viemos para a vacina. Só seguir em frente, tá? De nada. Bom dia. O drive-thru também contemplou quem chegava a pé. A Fernanda aproveitou o sábado livre e trouxe o filho, o João. Em casa, todo mundo vacinado? Todo mundo vacinado. Covid, gripe, o que tem, a gente tá vacinando. Não estamos deixando sem vacinar nada, não. Todos os anos você toma na campanha? Todos os anos, todos os anos. Eu aproveito o sábado, que é mais fácil. A gente trabalha o dia inteiro e fica mais fácil. Eu já trago eles, estudam também. Já no sábado fica bem mais fácil. A vacinação segue liberada para todos os moradores com pelo menos seis meses de idade em todas as unidades de saúde de Três Lagoas durante a semana. E ontem, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas realizou um simulado para a prevenção de acidentes. Gente, eu vou contar as imagens, vocês vão ver. Fica tranquilo que é tudo uma simulação. Quem conta pra gente é o repórter Henrique Neto. Olá, Israel e amigos. Nós estamos aqui no quinto grupamento de bombeiro em Três Lagoas. Eu vou falar com o Tenente Coronel Assis, que vai falar pra gente da semana de prevenção, mas também o simulado que teve início neste domingo. Foi satisfatório? E como será a programação? Bom dia. Bom dia. Olá a todos. O Corpo de Bombeiros Militar, nessa semana, está fomentando a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio. Dia 2 de julho, no sábado, é o aniversário do Corpo de Bombeiros Militar no Brasil. Nós comemoramos. E, comumente nas corporações, nessa semana desenvolvemos atividades preventivas. Então, no domingo, foi realizado um simulado de incêndio no shopping Três Lagoas, como resultado de uma prevenção. Testamos nossa capacidade operacional. Órgãos parceiros nos apoiaram como uma situação real, em que outros órgãos, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos ali também a Defesa Civil, Departamento de Trânsito, SAMU, a própria Brigada do Shopping, todos nos apoiaram nessa ação. Algumas palestras, como será o desenrolar dessa semana? Atividades educativas, como palestras, a Associação Comercial, tanto aqui de Três Lagomas, como de Braslândia, visitação às escolas. Nós estaremos também fomentando a doação de sangue no hemonúcleo da cidade. São ações que desenvolveremos durante a semana. E os funcionários desse local, onde foi feita essa simulação, também tiveram participação? Tivemos voluntários. Foi muito bacana, foi caracterizada vítima com a maior realidade possível. Nós tivemos voluntários para fazer essa maquiagem. Foi muito bacana. Então, inclusive no hospital, quando chegamos, era um simulado, mas o hospital recebeu como se fosse uma atividade real. E a população que vê nesse momento também acredita que seja bem real? Foi avisado a população, porém alguns desavisados por conta das sirenes podem pensar nisso. Mas pensamos na segurança, tivemos ali o isolamento do local, foi inclusive colocado faixas avisando que seria um simulado. Mas nós tentamos fazer o mais real possível. Inclusive os acionamentos foram feitos nos tempos em que é, na realidade, feito durante um evento real. Como é que o senhor avalia todo esse trabalho? Esse trabalho é muito importante para nós, Corpo de Bombeiros Militar, porque nós ficamos com conhecimento do local, os acessos, como que funciona dentro da edificação. E os órgãos parceiros ficam também com conhecimento dos acionamentos. Testamos os meios de comunicação. Então isso tudo é muito gratificante e importante. Numa situação real, nós temos isso já feito anteriormente. Então já fica na memória o que foi feito no simulado e o que a gente pode melhorar e empregar numa situação real. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Aqui do 5º Grupamento de Bombeiros em Três Lagoas, Henrique Neto. Tá certo. Parabéns aos militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, que realizam esse treinamento justamente para aperfeiçoar ainda mais no dia do socorro real. Ó, teve cavalgada lá em Paranaíba, é. Já começou as festividades do aniversário daquele município. O Alex Santos tem os detalhes. E Paranaíba celebra no dia 4 de julho 165 anos de emancipação política, mas os eventos comemorativos já começaram desde a semana passada. E como já é tradição, no último domingo aconteceu mais uma cavalgada municipal que atraiu não só moradores de Paranaíba, como também de outras cidades da região e também estados vizinhos. Os preparativos começaram logo pela manhã nos altos da Avenida Três Lagoas, onde por volta das 8h30 da manhã, oito comitivas e cerca de 500 animais saíram percorrendo as principais avenidas da cidade até a Praça da Iacau, no bairro de Lourdes, onde a 31ª edição da cavalgada municipal finalizou. Mas o ponto alto do desfile foi na Praça da República, no centro de Paranaíba, que ficou tomada de paranaibenses e também autoridades para prestigiar a cavalgada após dois anos sem ser realizada devido à pandemia. E durante o desfile foram entregues troféus para cada representante de comitiva, além também de diversas homenagens. Ainda na Praça da República, autoridades e público presentes acompanharam a apresentação da banda municipal e também da banda da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, também a apresentação do grupo de Catira, do município de Aparecida do Tabuado. O local também recebeu um evento de carros antigos, além de tirolesa para crianças, organizada pelo Corpo de Bombeiros de Paranaíba. As celebrações do aniversário aqui de Paranaíba seguem até o dia 4 de julho, com apresentações culturais, show gratuito, além também de inauguração e anúncio de obras. E a festa continua com a Expo Par 2022. Estava feliz o Alex, né? De certeza que participou aí das festividades aí. Foi pra exposição, enfim. Partiu, Paranaíba? Partiu, meu nome é pronta. Está tendo exposição, rodeio, está tendo shows. Eu não julgo o Alex, não, porque se fosse eu, também estava lá. É? Com certeza. Então vamos pra cá, dona bonita. Vamos trabalhar, né? É, porque o fim do mês está aí e as contas vão chegar. Com certeza. Mas olha, bora de foto, então? Olha que lindo. Antes de falar desse fofo, eu quero falar que a Márcia, ela respondeu. Você perguntou de onde que ela estava? Ah. Ela respondeu, ela mandou assim, ó. Campos dos Raposos, córrego do Bom Jesus, Minas Gerais. Eu falei o início da Serra da Mantiqueira. Eu falei. Beijo. Já passou por lá? Não nesse município, desculpa. Não nesse município, mas bem próximo. Quando eu saí de Águas da Prata até a Basílica Nossa Senhora Aparecida, de bicicleta. Uau! A gente passa por esse trajeto aí na Serra da Mantiqueira. E aí eu vi aquela foto e falei, nossa, é muito parecido. Ah, eu lembro. Agora sim, vamos falar dele. Vamos, volta aqui. Volta, volta. Muito obrigada. Ele é o Eduardo. Ele falou assim, meu nome é Eduardo, assisto TVC todos os dias. Eu tenho nove anos e eu quero participar do sorteio. Du, seguinte, você não pode. Mas o papai e a mamãe podem. A vovó, a titia, todo mundo pode. Com certeza, assim que você mandou essa foto, você recebeu aí uma mensagem nossa, inclusive, falando passo a passo. É só pedir pra mamãe clicar naquele, não tá escrito azul ali, e preencher o cadastro. Ó, e dá um recado também pra ela, que a nossa palavra-chave é México. México. Pode falar pra ela. México. Bom, de próximo aqui, a gente tem um recadinho, olha. Ligadinha na TVC, boa tarde, vocês são top. Top? Boa tarde, muito obrigada pelo carinho, mas eu quero saber o seu nome e o seu bairro. Manda aqui pra gente. Beijo, obrigada pelo carinho. Também quero saber se você é top. Você é top, sim. Já tá assistindo a gente e a gente sabe que é top. Aqui, a mensagem. É essa mensagem. Aí, ó, vocês mandam a mensagem, nós, eu e a Mari, digitamos aqui pra vocês, vai receber essa mensagem, ó. Aí você clica aqui, pode clicar que é tranquilo, é seguro, vai cair na página do seu cadastro. A chave do TVC agora é México. México. Então, preencha, porque daqui a pouco, é agora, já, já. Já, já, daqui a pouco. Já, já. Temos o pré-sorteio. De segunda a quinta-feira, a gente faz o pré-sorteio. E na sexta-feira, a gente pega toda a galera junto aí pra sortear 500 reais. Cruzem os dedos, hein, gente. Boa sorte. Tem um recado aqui. Bom dia, Israel e Mari, aqui é o Jurandir dos Santos. Fala, Júlio. Minha esposa aí, Ilene, e meu filho Davi Matheus do Colinos, estamos almoçando e assistindo o TVC agora. O TVC agora. Notícias de confiabilidade. Parabéns a todos vocês. Precisa? Pisar? Precisa o quê? Pisar na nossa cara? Por quê? Estou almoçando. Ah, é. Pois é, ô Jurandir, seguinte, agora são meio de cinco. Qual a parte que vocês não entenderam que a gente tá aqui desde cedo? Eu estou à base de água e café. É. E você? Água e café. É, só também. Ah, e você já tá almoçando? Ô, Júlio, ajuda, meu amigo. Um beijo, família. Obrigado pela confiança, sempre. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. Essa daqui é a Paula, do bairro Paranapungá, e a filha Esther. Que coisa mais linda. A Paula sempre tá aqui com a gente, né, Paula? Ah, tá, eu já ia falar, outro Esther? Beijo pra você, não. É, agora eu lembrei. É uma das Esther, mas são fixas aqui do TVC. Um beijo pra você e pra todos do Jardim Paranapungá. Que bom que a família Três Lagoenses tá nos acompanhando. Pois é. Agora quero mandar um abraço também pra Rosana Araújo dos Santos, lá do Jardim Alvorada. A Rosana estava sumida, hein? Eu sei que você assiste a gente, mas às vezes você não manda uma fotinha, né? Mas ó, um beijo pra você, saudades, viu? Obrigado por participar. Olha que linda, né? Ah, eu pensei que você não ia elogiar. Não, olha. Porque aí se eu faço elogio, eu falo, olha só como a nossa audiência... Muito bela. Inclusive, eu adorei essa paleta de cor aqui, hein? Beijo, minha querida. Um beijo. Um beijo, Rosana. Bom, agora temos... Ó. Esse daí é o Matheus... É o Matheus. Matheus Henrique de Souza do Novo Oeste Bem TV. Matheus. Olha, que legal. Beijo da Tia Mali, beijo do Tio Israel. Abraço. Abraço, Tio Israel e muito obrigada por participar, viu? Pra todo mundo do Bem TV aí no Novo Oeste, tá? Pra todo mundo do Novo Oeste. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Agora o Cidinho, ó o Cidinho. Que isso, hein? Um raibã espelhado. Que styling, ó. Tenta. Põe a lupa aí, ó. O Cidinho deve estar trabalhando e está ouvindo a gente pela Cultura FM. Cidinho, um abraço pra você. Obrigada pela participação de sempre. Vem silêncio e por aqui. Obrigado, meu amigo. Show de bola sempre vocês aí. Próxima foto. Quem? Ó, meu Deus. A mamãe da Maresca, que é a primeira fofurinha que tinha mandado pra gente, ela mandou assim, ó, manda um beijo pro pessoal do Roseli Nunes também. Um beijo pro pessoal do Roseli Nunes. O que é esse Roseli Nunes? Então, eu não sei. Ela que mandou aqui. Será que é pra Roseli Nunes? Não sei. Ela é lá do Três Irmãos. Será que Roseli Nunes é o assentamento? Ah, pode ser. Pode ser o nome do assentamento, né? Bom, enfim. Um abraço. E todo mundo tá abraçado. Todo mundo. Sintam-se abraçados. Temos mais? Temos. Temos mensagem aqui da dona Gelinda. Boa tarde, Israel e Mari. Boa tarde, dona Gelinda. Obrigado pela sua participação sempre. Sempre. Bom, próximo recadinho tá aqui, ó. Oi, bom dia. Aqui é Expedita Moreira. Estou com o rádio ligado na cozinha e a TV na sala. Adoro este maravilhoso programa e desejo uma ótima semana para todos. Expedita. Olha só, dona Expedita. Espera aí, calma. Expedita, vamos fazer o seguinte. Não precisa ligar tudo não, tá? Pode desligar o rádio ou a TV. Não, minha filha, porque depois, fim do mês, a conta de luz vem aí alta, aí você vai mandar pra quem? Manda aqui, tá? Arroba Israel Espíndola. Manda aqui. Então, minha querida, deixa ou a TV ou o rádio. Mas que bom, muito obrigado pelo carinho. Deixa ela escutar pelo rádio, deixa ela assistir pela internet. Não, mas é que eu tô dicas de economia. É, dicas de economia, na verdade. Mas muito obrigada pelo carinho, viu, Expedita? A Expedita participa sempre aqui, inclusive da Cultura FM, e ela já ganhou vários prêmios nossos. Sério? Eu recordo dela. Ó, vai ganhar aqui então agora, hein? E essa turma aqui? Essa turma, deixa eu pegar o nome aqui. Calma aí. Deixa eu pegar o nome dessa turminha. Pequenas crianças. É a Márcia do Sete Sul, o filho Rodrigo, Rafael e o Matheus. A Márcia e os seus bebês. Verdade. Tudo pequenininho, né, Márcia? Brincadeira, minha querida, brincadeira aí, rapaziada aí, que bom que vocês estão aí próximo da mamãe, isso é muito importante. É verdade. A família, um abraço pra todos vocês e obrigado, pessoal do Sete Sul. Márcia, beijo, obrigada pelo carinho de você. Chegou a hora, diretor? Chegou a hora. Vamos saber então, ó, é o pré-sorteio, pré-sorteio. Será homem, será mulher? O que você tá pensando? Eu acho que vai ser uma mulher. Arriba, México, Arriba, México. É a palavra-chave do TVC agora. Não, tanto faz. Eu sei, mas eu acho que vai ser uma mulher, sim. Então tá bom, tudo bem. Porque de segunda a quinta-feira, nós fazemos aqui o pré-sorteio. Já estamos sabendo? Pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo, que você pode participar mandando a sua mensagem, preenchendo o cadastro ou comprando nas lojas participantes, tá certo? Bom, na sexta-feira, aí é o sorteio final, quinhentos reais, quinhentos reais. Como que dança isso? É o Pix, eu também não sei, eu sei fazer os mariachi. Arriba os mariachi americano. Como que é a música do rapaz ele falou, se você gosta de... La Bamba. La Bamba. Não, não é La Bamba. É para La Bamba. Se você gosta de tango. É La Bamba. Não, porque você mexe comigo lá, você está querendo saber. La Bamba é a dança. Ah, é La Bamba. Você gosta de La Bamba? Não, por quê? Porque você mexe comigo. Gente, anota essa piadinha aí, ó. Nota. Se bem que... Você mexe comigo. Se bem que eu achei um pouco fraco, mentira. Pouco? Gente, é por causa do contexto. É, exato. Não, essa piada não é minha. Quem trouxe essa piada para nós aqui, para vocês, de casa, é o Ricardo. Como a gente... Nossa palavra-chave é México. Então ele vai bolando umas piadinhas aí. Ricardo, traga mais. Ai, ai, ai. Vou esperar passar uns três dias para falar de novo. Você fala assim, não, por quê? Porque você mexe comigo. Porque você mexe comigo. Eu tenho certeza que você está usando essa frase aí. Não, não, não. Não, 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 não. A cartilha de Israel, Rafael, não permite esse tipo de cantado. Diretor, chega de conversa e vamos lá, coloca o cumprimento para processar o primeiro nome desta semana. Aê! A do Cumprimento da Silva, do Vila Alegre. Olha, Manoel, o primeiro passo, meu amigo, já foi dado. Pois é. Agora, abraça. Sexta-feira, você já está no sorteio que pode lhe garantir aí 500 reais. Pois é. Olha, você já está com o pé lá, ó. Já está com o pé. Só cruza os dedos e tenha fé. Você vai levar a quinhentão para casa. Pensa, Manoel, pensa. O primeiro passo, meu irmão, já foi dado. Você já está lá com os finalistas. Sexta-feira tem um sorteio de 500 reais. E obrigado por participar. Eu quero mandar um abraço para todos da Vila Alegre que também estão participando. Obrigado. E, ó, continuem. Continuem porque a promoção vai até no final do ano. Ai, ai, 500 reais. Engraçado porque hoje é só segunda-feira e eu já estou pensando aqui na sexta. Vem aí? RCN Esportes. Aô! Tchau. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Mesto Dimo. As melhores ofertas estão aqui. Não perca. Porcelanato, 90 por 90, polido e retificado, 139,90. Impermeabilizante Tec Plus Top, 69,90. Porta alumínio laminada, 579,90. Plafom LED, 29,90. Kit tema pronto para instalar, 999,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até quinta. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital.